Se é pra contar as novidades, então vamos falar dos novos doramas coreanos que estreiam em agosto de 2023. É minha receio, eu sou a Ju Baize. Eu sou a Jaque Baize e esse é o meu dorama favorito. E no dia 4 de agosto estreia a Equipe de Emergência Temporada 2 e a série terá 12 episódios. A primeira temporada está disponível na Star Plus e a segunda temporada vai entrar lá também, porém sem data definida no Brasil. O gênero é drama e ação e é estrelado pelo Kim Nguan, pelo Sonno Jun e pela Kun Sin Yan. A trama vai continuar mostrando o dia a dia dos bombeiros, socorristas e policiais que trabalham juntos para proteger cidadãos. Eles correm para cenas brutais e perigosas sem hesitar. Não vi a primeira temporada, mas os comentários foram bem positivos em relação ao drama. E você, já assistiu? Dia 4 de agosto estreia Nuviki e Kokoa, My Dearest Part 1. A série terá 10 episódios e o gênero é histórico, romance e melodrama. É estrelado pelo Nangumin, pela Anyu Jin, pelo Iakichu e pela Idaim. Situado no ano de 1637, conta a história de um amor que floresce em meio a um período histórico agitado e turbulento. Teremos um homem aparentemente alegre, mas que na verdade é alguém complexo e misterioso e que esconde um segredo profundo e obscuro. Ele conhece uma jovem adorável e cheia de confiança. Ela é filha de uma família nobre e ao se apaixonar vai crescendo como pessoa. Sinto que teremos um drama histórico gostosinho para chamar de nosso. Dia 7 de agosto estreia Nuviki e Nukokoa, The Elegant Empire, um novelão que terá 100 episódios. O gênero é comédia e melodrama e vai contar a história de amor entre uma mulher e um homem que buscam vingança para recuperar a justiça e a família perdida que foi negligenciada. É estrelado pela Han Juan e pelo Kim Jin Nu. Dia 9 de agosto estreia Moving. No Brasil vai estar disponível na Star Plus, mas sem data definida. A série terá 20 episódios. O gênero é ação, suspense, mistério e ficção científica. Três estudantes que frequentam a mesma escola e são aparentemente comuns, na verdade possuem habilidades especiais herdadas de seus pais. Teremos uma garota super atlética que é capaz de se recuperar rapidamente de ferimentos graves como tiros ou facadas. Um jovem que pode voar e outro que tem o poder da super velocidade, tipo flash. À medida que eles tentam esconder suas habilidades, seus pais lutam para protegê-los de serem usados por outras pessoas. Fiquei mega animada com essa sinopse e estou com muita vontade de assistir. É estrelado pelo Tio In-Song, pela Han Yo-Ju, pelo Yuu Siu Nyon, pelo Yuu Jun-A, pela Kui Yun-Jong e pelo Kim Dong-1. E no dia 10 de agosto estreia The Killing Vault. A série terá 12 episódios e o gênero é mistério, suspense e crime. É estrelado pelo Pac-Yedin, pelo Pac-Song-1 e pela Indian. Uma pessoa com sua identidade desconhecida usa uma máscara de cachorro para matar criminosos hediondos que não foram punidos pela lei. Para isso ele envia uma mensagem de texto para todos os cidadãos maiores de 18 anos, perguntando se essa pessoa deve receber uma sentença de morte. Se mais de 50% responderem a favor da pena de morte, esse criminoso é morto pela pessoa que usa a máscara de cão. Enquanto a polícia persegue quem está por trás da máscara, outras pessoas são envolvidas no caso. E aí, você vai assistir? Dia 11 de agosto estreia Cold Blooded Inter. A série terá 12 episódios e o gênero é comédia e drama. É estrelado pela La Miran e pela Han Yo-Juan. Teremos uma mulher que trabalhou duro como comerciante, mas que ao ter uma criança, ela largou o emprego para se dedicar à criação de seu filho. Anos depois, ela quer retornar sua carreira profissional, mas luta para conseguir um emprego. Até que um dia, em uma entrevista, ela reencontra uma pessoa que já trabalhou com ela em outra empresa, mas que agora é diretora de equipe de planejamento de produtos. Como líder, ela decide contratar a antiga colega de trabalho com a função de estagiária, oferecendo-lhe uma proposta doce, mas também cruel. Parece que vai ser daquelas comédias que nos faz dar boas gargalhadas, mas ao mesmo tempo em que retrata as dificuldades em se restabelecer profissionalmente. E no dia 12 de agosto estreia na Netflix Brasil Behind Your Touch. A série terá 16 episódios e o gênero é comédia, romance e mistério. Em uma cidade na Vila Rural, teremos uma veterinária que tem a habilidade de ver o passado de animais e de pessoas ao tocarem seus bumbuns. Com sua personalidade intrometida e um coração caloroso, ela está testando até onde os seus poderes podem ir e acaba se envolvendo com um detetive que costumava investigar crimes violentos em Seul. Mas ele foi rebaixado e passou a trabalhar na delegacia da pequena cidade. Ele usa a habilidade de psicometria da moça para resolver pequenos crimes, mas de repente ocorre um caso de assassinato em série. Tem também um jovem que trabalha em uma loja de conveniência. Ele tem um sorriso ingênuo e terno, mas é uma pessoa misteriosa. Amo comédia romântica com boas doses de humor e mistério, então já adicionei na lista. É estrelado pela Han Di Min, pelo Yiming e pelo Suho. Dia 18 de agosto estreia na Netflix Mask Girl, que terá 7 episódios. O gênero é suspense, comédia e drama. Kim Mumi é uma mulher que durante o dia trabalha em um escritório comum, mas à noite ela faz transmissões ao vivo na internet, como a Garota da Máscara. Ela tem um colega de trabalho que tem complexo de inferioridade em relação a sua aparência e que nutre uma paixão unilateral por ela. Ele se envolve num incidente inesperado que muda suas vidas. É estrelado pela Kuyun Jong, pelo An Je Hoon, pela Nanai e pela Yomeran. E no dia 21 de agosto estreia no Cocoa My Lovely Boxer. A série terá 12 episódios e o gênero é drama e esportes. É estrelado pelo Issa Nyop e pela Kim Sohi. Segue a história de uma jovem que emergiu como boxeadora de elite aos 17 anos. Ela estava invicta em todas as suas lutas, mas de repente ela desapareceu e passou a viver uma vida longe do boxe. Três anos depois, ela conhece um agente esportivo sangue frio. Ele atrai jogadores talentosos e antes que eles se esgotem, ganha muito dinheiro com eles, manipulando resultados em um curto período de tempo. O encontro dos dois marcará um ponto de virada na vida de ambos. Um drama com romance e alguns traumas a serem superados. Dia 26 de agosto entra na Netflix Brasil Caçadores de Demônios temporada 2 que terá 12 episódios. O drama já estreou na Coreia e falamos dele no vídeo de lançamentos do mês de julho. Essa série está na minha lista e vou ver com certeza, pois a primeira temporada foi excelente e não espero nada menos que isso da segunda temporada. E no dia 23 de agosto estreia na Netflix Internacional Destined With You. A série terá 16 episódios e o gênero é romance e fantasia. É estrelado pelo Luun e pela Choboá. Um advogado competente, inteligente e bonito costuma ser o centro das atenções por onde passa. Porque será né gente, quando o papai desenhou esse homem ele estava inspirado, porque o cara é uma verdadeira obra de arte. No entanto ele sofre de uma maldição, uma doença inexplicável que piora progressivamente e que por gerações percorreu sua família. Ele procura por uma funcionária pública que está acostumada a ficar sozinha. Ela se tornou dona de um antigo baú de madeira e tem a chave capaz de tirar a maldição. Amo tanto esse ator que nem tenho roupa para essa estreia. A junção de comédia romântica com fantasia é tudo que eu gosto e só as imagens já me deixaram com aquele sorriso bobo. Então com certeza vou assistir. E você, vai adicionar na lista? Dia 28 de agosto estreia Novo Recruta Temporada 2. A série terá 12 episódios e o gênero é comédia e drama. É estrelado pelo Kim Minho e pelo Kim de Só. Uma comédia hiper realista retratando a história de um recruta militar que ao se alistar conhece vários tipos de personalidades. Bons, maus e alguns bem estranhos e excêntricos. Não vi a primeira temporada, mas li relatos que é uma série bem divertida. E no dia 8 de agosto estreia na Netflix Brasil o reality show Zumbiverso. O novo programa de variedades combina elementos de terror, suspense e humor. E promete aos participantes a experiência de vivenciar um ataque de zumbi em missões desafiadoras. Após a capital, Seul, ser tomada por um surto de zumbis, os sobreviventes irão atrás de comida, água, transporte e abrigo. Quem for mordido terá que deixar o jogo. E aí, quais estreias despertou a sua curiosidade? Escreve nos comentários o nome dos doramas que você pretende assistir ou vai adicionar na lista. Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, curte, comenta e compartilhe. E nos siga também no TikTok e no Instagram. Um beijo! Kansamida!